Música Vamos começar do seu nome então? Meu nome é Ruth Maria da Silva Pontes Nascida onde dona Ruth? Nascida aqui mesmo em São Luís do Paraitinga A data a senhora pode falar? 9 de outubro de 1955 E a senhora procurou o seu Gonçalo por que? Então eu tenho uma... começou assim Eu tenho uma padaria sabe? E daí ele foi e se interessou pelo pão de mandioquinha Que eu faço caseiro sabe? Daí começou aí ele falando de coisas naturais Que ele consome mais coisas naturais né? Fazia assim remédios medicinais com plantas medicinais né? Foi assim que eu conheci Então eu tive... eu fui diabética 15 anos E devido a diabetes eu perdi a visão e os rins E eu faço hemodiálise Faz seis meses que eu faço hemodiálise E deu esse problema no fundo do olho sabe? O médico fala Eu já fui 11 médicos 11 oftalmo E eles falam que não tem como voltar a visão entendeu? Porque o problema está no fundo do olho E faz quanto tempo que a senhora começou o tratamento? Um mês Um mês E o que a senhora percebeu A partir do momento que a senhora começou a fazer o tratamento? Então eu assim fiquei mais forte Sabe? Eu percebi isso Que eu fiquei mais forte Estou assim conseguindo trabalhar o dia todo Trabalho numa padaria sabe? E eu estou trabalhando o dia todo Não sinto mais aquela canseira que eu sentia antes sabe? Sempre cansada Começava a falar já ficava cansada Graças ao bom Deus Não sei nem como explicar Mas eu tenho uma certeza Que uma hora eu vou voltar a enxergar Sabe? Com o poder de Deus Vou voltar a enxergar E da onde a senhora acha que vem essa certeza? Não sei explicar gente Mas eu tenho uma certeza absoluta Que uma hora Eu vou voltar a enxergar Meus rins vão voltar a funcionar Vou sair daquela máquina Mas eu não sei explicar pra vocês É uma grande certeza mesmo que eu tenho Mas eu não sei explicar Eu não sei também Devido a eu ter nascido Assim em fazenda Em roça Eu acredito muito em plantas Entendeu? Eu acredito demais em plantas No poder das plantas A senhora pode falar um pouquinho Do tratamento Que a senhora fazia antes De conhecer o Gonçalo E como que isso se modificou? Então Eu continuo com a hemodiálise Eu continuo na máquina Três vezes por semana Fico quatro horas por dia Na máquina Certo? Mas estou tomando Os remédios que ele me passou E como eu estou falando Eu sinto assim Mais forte Entendeu? Eu me sentia muito fraca Uma fraqueza assim Quando eu não conseguia falar Não conseguia andar Entendeu? Eu vivia cansada Hoje eu já Graças a Deus Já estou trabalhando Sabe? E o que a senhora está tomando Passando A senhora pode contar Para a gente? Olha Pior que eu não lembro Um dos remédios Não Mas o que é? São plantas Que a senhora São plantas medicinais Mas eu não sei qual planta É chá? Porque eu tomo Eu tomo uma que vem Na garrafa grande Que três vezes por dia Eu tomo os comprimidos No horário de almoço Entendeu? E continua com a medicação anterior? Continuo com a medicação do médico Eu continuo Ele mandou eu continuar Com a medicação O senhor Gonçalo falou Para não parar do médico Para não parar Eu tomo só dois remédios De farmácia Só dois Graças a Deus E fora o problema do rim A senhora tem algum outro problema? Então eu tive uma efisema pulmonar Tudo devido a diabetes Sabe? Na época Eu fiquei internada 22 dias Mas isso já está resolvido? Não Graças a Deus Como eu estou falando Eu já trabalho Entendeu? Para mim isso é muito importante Porque eu fiquei quatro meses de cama Fiquei vários dias internada Entendeu? Assim Eu já não tinha mais jeito Para os médicos Eu já não tinha mais jeito Entendeu? Eu não tinha mais como me salvar Entendeu? Eles já tinham desenganado Já tinha Porque o meu rim Estava com Os dois rins juntos Estava com 6% de Funcionando 6% Entendeu? E sabe o que aconteceu também? É Mais ou menos Uns 20 dias atrás Mais ou menos Eu sofria muito na máquina Eu sofria muito na máquina Sabe? Quando coloca na máquina Daí Um belo dia lá Graças a Deus Entra uma enfermeira Chamada Lu Sabe? E ela pega e comenta E eu tinha muita cãibra na perna Muita falta de ar Sabe? Na máquina Assim nos últimas horas Nas últimas horas Daí entra essa enfermeira Assim que eu acho Assim que foi Um presente de Deus E ela pega e comenta Com o doutor Eduardo Sabe? O que estava acontecendo comigo Daí o que acontece? Esse doutor Pergunta para a enfermeira Com quanto que ela saiu? Tem esse problema de peso Entendeu? Que você ganha Então Com quanto ela saiu? Daí o A enfermeira falou Sessenta e dois quilos E quanto que ela entrou hoje? Que é terça, quinta e sábado, né? Com quanto ela entrou hoje? Entrou com sessenta e quatro Você viu? Eu ganhei dois quilos E eu vinha ganhando cinco quilos Entendeu? Não sei o que Eu não entendo bem disso ainda Entendeu? Daí ela Daí ele falou Ótimo, maravilhoso Eu vou arrumar o peso dela Daí ele arrumou o peso Não sei como lá que arruma peso E daí eu melhorei na máquina Agora eu já não sofro tanto mais Entendeu? Depois que a senhora passou A fazer o tratamento do seu Gonçalo Depois que eu passei A fazer o tratamento do seu Gonçalo Daí arrumou esse tal de peso Lá E eu não sofro mais Dá-se muita pouca cãibra na perna Falta de ar já não sinto mais Foi assim um presente de Deus, gente Legal Dona Ruth Quando a senhora fica boa O que a senhora vai fazer da sua vida? Então Eu gostaria mesmo Era de ajudar as pessoas doentes Porque eu sofri muito Não posso nem lembrar que eu choro O que eu gostaria era De sair pro mundo ajudando as pessoas doentes Porque eu sofri demais Eu acho assim Que não existe coisa pior no mundo Do que a doença Mesmo o desemprego Também já fui desempregado Mas não é tanto assim Entendeu? É muito difícil, gente Eu sempre trabalhei na minha vida Sempre Ficar doente Ficar entendendo do jeito que eu tô Agora, graças a Deus Eu tô bem melhor Eu já voltei pro meu serviço Entendeu? Mas é muito difícil Eu gostaria mesmo Que Deus me desse o dom da cura Pra mim sair ajudando as pessoas Só isso que eu penso Porque é só isso que é bom Que é de bom no mundo Entendeu, gente? Eu, por exemplo Que já fui muito pobre Depois Já tive uma outra situação Melhor Então Eu acho assim Entendeu? Que A saúde é tudo Não tem preço a saúde Entendeu? Então Eu acredito que esses remédios Simples dele Nesse lugar humilde Sabe? Que eu vou ser curada, gente Eu já estou Eu já tô assim 80% melhor do que eu tava Entendeu? 80% é bastante Ah, é bastante Pra mim que tava de cama Entendeu? Fiquei internada muito tempo No hospital, sabe? Pra mim é bastante Aí, pra todas as pessoas Eu tiro da Bíblia Da linguagem de hoje Foi o que aconteceu comigo Eu passo pra eles Recomendo pra eles Ler o Salmo 23 O Salmo 51 E o 91 Mas na Bíblia Na linguagem de hoje Aí É onde que a gente Começa a tirar Mostrar pra pessoa Onde é que eles vão Conseguir a fé Pra fazer o tratamento Depois da Bíblia A gente vai Pra nutrição Orientada Que é muito importante A pessoa saber Fazer a alimentação certa Você recomenda esse livro então? É Você recomenda esse livro? Eu já faço o Xerox E daqui que eu mostro Pra pessoas Mas se a pessoa quiser comprar Parabéns Como a Bíblia também Parabéns Porque se não tiver a Bíblia Na linguagem de hoje E a nutrição orientada Não vai fazer nada Ah, mas eu tenho a Bíblia Tem Mas aí A pessoa entende Ele fez um curso de teologia Você não fez um curso de teologia Ele tem como se Um estudo Não tem Então ele vai Eu vou simplificar Pra pessoa Já passa a Bíblia Certo pra um tratamento Escuta esses salmos Que você falou Você vai dizer O que que eles Dizem Vai Então eu queria que você falasse Aqui no vídeo Ele não vai falar E ele vai ler pra nós Ele vai ler pra nós Porque ela Ela vai receber agora De presente Pode abrir Vai receber a Bíblia dela De presente Na linguagem de hoje Pra falar a mesma língua Pode abrir E ele vai Que é um dos Nosso coordenador Que já fez curso também Com a gente E ele vai ler a Bíblia Ele vai ler o salmo Vai ler o salmo Que eu citei Pode ler pra mim Por favor Vai ler agora? Vai agora Dona Ruth vai ficar aí? A Dona Ruth vai ficar Pra ouvir Então eu queria que o Pio Sentasse do lado dela É, senta pra ouvir E pra pessoa Prestar atenção Que assim que eu consiga A cura O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz descansar Em pastos verdes E me leva Águas tranquilas O Senhor renova Minhas forças E me guia Por caminhos certos Como Ele mesmo Prometeu Ainda que eu ande Por um vale Escuro como a morte Não temerei medo de nada Pois tu, ó Senhor Amém Amém Ele pega a planta vivo Entendeu? Gonçalo, uma curiosidade E se a pessoa Vamos dizer Um ateu Como é que acontece? Aí vem a bênção e a misericórdia de Deus Pela planta Porque a dona Ruth Por que que ela está rápida Em um mês Ela já teve bom resultado Lá na Mundial Que ela está fazendo Porque ela acreditou No Salmo 23 Que eu falei pra ela Falei, né? Tem um que guia nós Que é aquela força Que eu falei no vídeo anterior Que é uma força Que vem de cima, né? Igual o Sol O Sol não vem de cima E ele não traz muita energia Pra gente Só que nós temos que saber Usar a energia do Sol Todos temos que saber E a dona Ruth Acreditou no que eu falei E ela acreditou Em um mês Ela já teve um resultado Que muitas pessoas Não tem cinco anos Os médicos estão contentes com ela Porque ela está fazendo certinho Agora o que que eu faço Pra pessoa Só licença Eu queria saber Do tratamento Que o senhor deu pra ela Dá um resumão pra nós Dá Então tá É isso que você ia falar? É Do tratamento Eu pego a planta Porque a pessoa com dor A pessoa não sabe fazer nada Então o que que eu faço? Eu compro a água mineral Sem gás Que tem a data Tudo certinho aqui Aí eu pego o princípio ativo Da planta Que essa aqui é a panaceia Quem conhece ela já sabe Posso botar a foto da panaceia? É aquela que a folha é peludinha, né? Isso E essa aqui é a panaceia Então eu preparo pra pessoa E faço a recomendação Aqui, olha Eu ponho uma indicação aqui Certo? Como tomar Como conservar E as pessoas tomem Não tem perigo Porque a água é a planta Na dosagem certa Aí Assim que eu passo pra pessoa tomar Então isso aí é uma água com panaceia É, água com panaceia Com extrato Isso Aí como que tira O princípio ativo da panaceia? É isso que eu ia perguntar Isso Como que tira, né? Então a gente pode pegar A panaceia E macerar ela Tudo bem Não precisa colocar a planta aí não Macerar ela Macerou a panaceia Põe um pouquinho de água Desde que põe um pouquinho de água Ah isso é pra fazer em casa? Você tá falando? Não Eu faço a pessoa Eu faço a dor Pronto Porque a pessoa não vai fazer com higiene Ah tá As plantas municipais Pra trabalhar com ela A pessoa tem que estar maior Na maior calma Na maior oração Pra tudo dar certo Agora a pessoa tá fazendo a plantinha Que chega lá o vizinho Oh fulano Vem aqui Já perdeu a concentração de tudo A planta não pode fazer isso Ou faz uma coisa Ou faz outra Então eu levanto bem cedinho Pra fazer isso pras pessoas Aí eu faço E dou pra pessoa tomar Entendeu? E não precisa conservar na geladeira isso aí? Não Daí não Põe numa sacola Você entendeu? Pra não ficar pegando a claridade Você entendeu? E vai tomando Só que na casa da pessoa A pessoa vai fazendo um pouquinho Mas isso quando aprende comigo aqui Que eu dou o curso de coordenador De horta orgânica De alimento e plantas municipais Se ela quiser preparar É Se ela quiser Ela tem o curso aqui Tá bom Isso que é importante E indo Voltando de novo Vai primeiro na bíblia Depois na nutrição orientada Depois nós vamos no segredo Da zérvia e virtude Então No caso da dona Ruth O que você recomendou pra ela? Porque ela é uma paciente De hemodiálise E tem uma dieta especial Tem uma dieta especial O que que é? Usar o sal O tempero pra ela Eu faço pra ela Porque o tempero dela Vai aquele que eu mostrei Que vai ao açafrão Que é um anti-inflamatório Bacana E ela tem que usar O mínimo de sal Só pra dar um gostinho Mas com bastante hortaliça Que tem aqui A alfavaca Você fala tempero É pra fazer o tempero É pra fazer o tempero É a alfavaca Que eu faço o temperinho pra ela Não é minha dona Ruth? Sim Tem a hortelã Certo? Que é remédio também Que vai no tempero Então a gente O alho maduro Que eu trouxe hoje Pra mostrar Como que é o alho maduro Esse é um alho maduro Você falou que não pode ser Aquele que tem mancha Que é colhido verde, né? Isso E ele tem O alho maduro A gente conhece Pela raizinha Aí como que é o alho maduro É um alho firme Forte Ele é firme Ele é seco E não tem as manchas Não tem as manchinhas Aí você começa A escascair com a mão E ele solta a pelinha Precisa a faca Aí Ele é limpinho Esse é um alho maduro Ok Entendeu? Então ela tem que usar Mais condimentos E menos sal E a comida tem que ficar gostosa E assim Proteína animal Proteína vegetal No caso dela Isso Aí no caso dela A proteína animal Que a gente já vai tirando A gente vai tirando Por quê? Ela tem que usar A proteína bem vegetal Você está entendendo? Então dá pra usar Aí o que eu uso também Que fortalece as pessoas Que todo mundo conhece É a geleia real Porque a pessoa tem que fazer O tratamento E tomar as vitaminas E ela tem que comer pouco Mas comer alegre Porque quando a pessoa Faz uma refeição alegre A pessoa fica forte Agora quando a pessoa Se alimenta já nervoso Ela está chamando uma doença Não é verdade? Está chamando uma doença Então não devemos fazer isso Então por isso que pouco com Deus É muito E bastante Sem Deus é nada Não é verdade mesmo Ruth? É verdade Agora Ruth Já dá risada pra gente Quanta pessoa vinha aqui chorando Hoje ela vem Por quê? É verdade Porque tudo que Deus escreveu Está aqui na Bíblia E ela vai levando pra casa Porque eu prometi Não é mesmo Ruth? É Não é mesmo? É verdade Eu prometi E ela está firme Está forte Está corada Está bonita E já trouxe mais gente também É Um caso sério Não é mesmo Ruth? É verdade As pessoas ajudaram a Dona Ruth Hoje a Dona Ruth está ajudando Está ajudando Igual meu amigo aqui do lado Foi fazer Graças a Deus Ele tem saúde O que ele veio fazer comigo? Veio fazer um curso Pra aprender como se alimenta Como usar a Bíblia Não é não, viu? É verdade Ele veio fazer um curso pra mim Pra ver como que usa a Bíblia E como se alimenta Porque ele é um jovem Saudável Ele vai perder a saúde E como? Se ele não tiver Deus na vida dele Cura é verdade É verdade Você quer falar mais alguma coisa Do tratamento dela? Não, daqui está bom Então eu quero te fazer uma pergunta Pode Pra você O que é a cura de verdade? A cura de verdade É ter o corpo limpo e saudável Porque corpo santo não existe Não é verdade? Porque senão A gente ficava sem dor Então sempre a gente vai ter uma dor aqui Por quê? Porque a gente é uma matéria Orgânica E tudo se gasta A gente se gasta no trabalho A gente se gasta em vários sentidos E não repõe Porque não toma uma água limpa Nem pra banho A pessoa usa água limpa pra tomar banho Ah, mas toma água chuveiro Ela está limpa Está na aparência Manda fazer o exame químico dela Manda fazer pra ver o que tem aquela água Não é verdade? Então eu já vou pra roça Por que ela teve essa melhora grande Da dama roteiro Porque ela é da roça Ela sabe o que come Sabe o que bebe Um frango caipira Demora seis meses Pra estar bom pra bate Então a gente tem que Só que o frango caipira Como vocês veem aqui O frango caipira dorme Não fica acordado Durante a noite se alimentando Então cada um tem seu livro habito Se quer saúde Venha pra roça Se quer ir pro campo de estresse Vai pra cidade Então a gente tem que saber Controlar os dois Eu fico A minha maioria Eu fico na roça E fico pouco tempo de cidade Mas se eu já trabalhei bastante Tempo de cidade Foi porque eu fiquei doente Tanta poluição Tanto aquilo ali O que tem de cidade de bom? Fala pra mim A gente tem de cidade Lá comprar o que precisar E cair fora Na natureza Tem tudo de bom pra nós Não é verdade? É A natureza é Deus É ué Ele deu tudo pra gente Eu tenho que andar de quatro Louvando a Deus Sabe? Porque Deus tem sido muito bom pra mim Deus Nossa Senhora Sabe? Dentro da minha humildade Eu falo que foi Deus Nossa Senhora E o senhor Gonçalo Me ajudando Me indicando as plantas Muito bem É isso gente Então tá bom Mais um Mais um Mais um E mais um E mais um Muito obrigada E eu não vou subir ainda Sozinha Só eu e eu Muito obrigada Isso aí ajuda É